Essa é a pegada, que a bondade e a misericórdia do Senhor, siga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida e vamos para frente. Ajuda o nosso canal, dê o like, compartilhe e deixe o seu comentário. E aí amigos, que a bondade e a misericórdia do Senhor possam ser abundante sobre a sua vida e a sua família e essa é a pegada. O pastor Rubens, estou aqui para ser grato a Deus, grato a Deus pela vida de um cara top nas nossas vidas, é o Luiz Barros. Luiz, ele completou hoje a BR-230 na sua própria jumentinha, ele passou aqui em João Pessoa, ficou aqui em casa conosco e ele mandou um vídeo que eu vou colocar a seguir aí, agradecendo ao nosso patrocinador oficial das nossas viagens, a Central Moto na pessoa do Senhor Wilson. gente muito boa, gente que entende, que coopera, que entende o que é motociclismo real e os caras que rodam em pequenas motos, ele está sempre abençoando as vidas. Eu sou testemunha disso. E eu queria deixar um versículo aqui da Palavra de Deus que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 18, diz assim, E em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas gostaria de citar também aqui o que disse um dos pais da igreja, Ambrósio, ele disse, Nenhum dever é mais urgente do que eu demonstrar gratidão. Então agradecer é bom, viver agradecido é muito melhor. Então queridos, façam isso, sejam gratos, gratos a Deus, gratos as pessoas que ajudam você, aqueles que oram por vocês, aqueles que contribuem com vocês nas suas viagens. Nunca esqueçam de fazer um vídeo e de ser grato. Obrigado Luiz, Luiz Barros, lá de Paraúna, de Goiás, fez a 230 e agora está demonstrando a sua gratidão para com essa empresa Nota 10, que é a Central Moto. Valeu, vou passar o vídeo para vocês e tamo junto na pegada. Eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui na outra ponta da Transamazônica, do BR-230. Agradecimento a uma pessoa que está lá em João Pessoa, onde se inicia a Transamazônica. É o senhor Wilson, da Central Motos. Uma pessoa gentil que nos presenteou com peças para a moto, com pneu, câmera de ar, o óleo para ser trocado. É uma pessoa especial, empresário de visão. E queria dizer para você que é da região, para você que é de João Pessoa, ou para os amigos aí que vão fazer as expedições aí pela BR-230, Transamazônica, pela 101, faça a sua manutenção lá na Central Motos. É uma loja incrível, bem diversificada, tem todos os tipos de peças. Tem o pessoal da assistência, que é nota mil. Então, um agradecimento especial, senhor Wilson, por ter feito essa gentileza de me presentear com essas peças. E que tenha sucesso na vida, nos negócios. Que sejamos felizes, o senhor e sua família. Um abraço, muito obrigado. Um pé na estrada e o pensamento longe. Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde. Um pé na estrada.